Começou a contagem regressiva. Há 10 dias do início da Superliga, vamos lembrar os 10 principais motivos para você não perder nenhum jogo aqui no Esporte Interativo. O décimo motivo é a volta da bicampeã olímpica Fabiana. A capitã da seleção estava na turquia e é o principal reforço do SESI, um dos favoritos ao título. O nono é a volta às quadras da levantadora mais vitoriosa do vôlei brasileiro. Os fãs de vôlei vão poder matar a saudade dos levantamentos de fofão assistindo aos jogos do Rio de Janeiro. O oitavo são as musas e musos da Superliga. Além de muita habilidade, Jaqueline, Sheila, Murilo, Bruninho e companhia vão exibir toda a beleza e charme nas quadras da Superliga. A sétima razão é para ver de perto o nascimento de futuras estrelas da seleção. Prodígios como Gabi e Lucarelli são alguns dos jovens que devem se destacar na temporada. O sexto motivo são os estrangeiros invadindo o vôlei brasileiro. Atletas de ponta como o cubano Leal e a americana Logan Tom vão abrilhantar ainda mais os jogos da Superliga. Quinta razão, novos times vão estrear na temporada. A nova equipe de canoas, que tem o campeão olímpico Gustavo, vai disputar a Série A pela primeira vez, assim como Campinas no feminino. Quarta, o campeão mundial Osasco e o vice-campeão mundial Cruzeiro vão ter muito trabalho para defender os títulos que conquistaram na Superliga passada. O terceiro motivo é que você não vai perder a maior rivalidade de clubes do vôlei mundial, não é? Rio de Janeiro e Osasco investiram ainda mais e podem chegar à nona final consecutiva. O segundo motivo é o tricampeão olímpico José Roberto Guimarães de volta ao vôlei brasileiro. Isso significa que a Superliga vai proporcionar o confronto imperdível entre os multicampeões José Roberto e Bernardinho. E a principal e primeiríssima razão, só a Superliga de vôlei reúne tantos craques. São mais de 30 medalhistas olímpicos que preparam fortes emoções a partir do dia 23 de novembro. E agora você tem 10 motivos para não perder este grande campeonato.